600 mil inscritos! Pra comemorar essa grande marca, a gente vai fazer mais um desses vídeos especiais do canal onde eu respondo perguntas aí dos inscritos. Eu selecionei perguntas lá do Instagram, do Facebook, da aba Comunidade, no YouTube e também no Twitter. Já queria pedir desculpas a todos que não tiverem suas perguntas respondidas. Vieram aí quase 2 mil somando tudo, então é muita gente, beleza? Mas agradeço a todo mundo que participou e mandou suas perguntas. E também antes de começar, galera, assim, a minha gratidão para vocês é infinita por ter criado um canal que conseguiu chegar a 600 mil inscritos. Vocês que são os 600 mil, né? Então por estarem aqui, acompanharem meu conteúdo, se inscreverem, curtirem, comentarem, interagirem, eu tenho uma gratidão, assim, imensa, beleza? Mas sem mais enrolação, vamos direto pras perguntas? Então bora lá, galera, se liga. O Moço e o Laudo Caveira Modos, olha a coincidência, né? Um perguntou justamente embaixo do outro, pelo menos apareceu pra mim embaixo do outro a mesma pergunta. Por que o nome BitFoot? Bom, o Foot vem da minha conta do Twitter chamada EuroFoot, que por sinal vem de Foot e de futebol, né? Claro. E o Bit vem do meu antigo blog, na verdade ele ainda existe, né? Que chamava 2bits. Aí se você quiser saber por que 2bits, de onde é que veio o bits de 2bits, tem um vídeo só explicando. Manja, é uma loucura, mas enfim. Aí eu juntei o Bit do um com o Foot do outro e ficou BitFoot. O Viniboy Torres pergunta, Bit, você acha que o canal trouxe mais coisas positivas para a sua vida? Cara, muito mais coisas positivas. Também trouxe coisas negativas, mas muito mais coisas positivas. Primeiro, eu faço uma coisa que eu gosto, né? Apesar de às vezes ser muito cansativo. Segundo, eu não posso negar que me deu uma estabilidade financeira junto com o meu emprego, que eu nunca tive antes da minha vida, né? Então isso aí também é certamente muito bom. Terceiro, que não é igual um emprego que eu posso, sei lá, ser demitido ou a empresa pode falir ou alguma coisa do tipo, né? O meu canal é meu. Eu que mando, eu faço o que eu quiser e ainda é uma coisa que, a não ser que o YouTube um dia implique com o meu canal ou o YouTube, as pessoas parem de usar o YouTube, alguma coisa do tipo, eu vou ter ele sempre, né? Eu vou ter ele sempre, cara. Então isso é muito importante para mim também. Tem uma coisa minha e que eu posso visualizar um futuro com ela. O Lucas Zucon fez uma pergunta que é uma das mais perguntadas de todas. Muito obrigado, Lucas. Ele perguntou qual que é a melhor série do canal. Cada vez que me perguntam isso, eu acho que eu respondo de uma forma diferente, né? Mas as que vêm primeiro na minha cabeça, acho que é a do Forest Green Rovers, que foi uma ideia muito legal. Começar com minha carreira, depois transformar ela e ainda num time que eu adoro. Também a carreira da Bolívia de Milão, por causa de um pequeno rapaz ali chamado Benito Benites. E essa recente carreira com o Union Berlin, acho que também foi uma das que eu mais gostei de fazer, né? Mas praticamente todas eu gostei, beleza? Com raríssimas exceções aí. O Felipe Fernandes pergunta, por que você não mostra o rosto nos vídeos como outros YouTubers? Valeu, Felipe? Cara, por vários motivos, né? Eu não gosto muito de aparecer. Botar o rosto, eu preciso que a iluminação esteja legal, tem que ter uma câmera legal. Então é mais um trabalho também. Adiciona mais uma coisa que eu tenho que editar na hora de editar o vídeo, né? Aí às vezes tapa um pedaço da tela, tapa um pedaço do jogo. Eu nunca gostei disso. Eu acho que o essencial é o game, né? Então eu não mostro minha cara, mas tipo assim, eu acho que a galera já se acostumou, sabe? No começo tinha mais gente pedindo pra eu botar facecam e tal. Hoje em dia, não muito. E também eu tenho botado nas lives. Então nas lives a galera tem a oportunidade de ver lá o meu rosto, beleza? O Lucas pergunta qual que é o meu maior objetivo esse ano, né? E ele faz alguns elogios. Muito obrigado, Lucas. Cara, eu sempre digo que eu não gosto de botar objetivos em termos de números. Tipo um número de inscritos que eu gostaria de atingir. O meu objetivo é continuar gostando do que eu faço. Continuar conseguindo fazer bem feito e sempre, né? No caso, eu tô postando um vídeo por dia. Já faz mais de um ano que eu não falho nunca. Então todo dia tem vídeo. Isso é importante pra mim. E continuar fazendo o que eu gosto, cara. De preferência, se eu puder melhorar um pouquinho minha edição aqui. Um pouquinho minhas thumbnails ali. Um pouquinho alguma coisa. A qualidade de áudio, por exemplo. Mas, em geral, continuar fazendo o que eu gosto. E gostando do que eu faço. O Nim Miyataki falou ali pra eu fazer uma lista de top 10 maiores mitos do canal. Muito obrigado. Eu vou deixar isso pra vocês, cara. Assim, porque é muito polêmico, né? Eu vou falar o que eu acho que são os três maiores, beleza? O primeiro é o Vinicius da Pose. Por tudo que tá acontecendo na vida real. E ainda vai acontecer. A gente ainda vai ver o Vinicius fazendo pose em times aí. Sei lá, talvez na Premier League. Talvez na... Mano, provavelmente ele vai jogar em outros times na Europa ainda. Ele tem muita carreira pela frente. Na seleção brasileira. Então, ele é disparado, eu acho. O segundo, cara. Pra mim, é o Benito Benites. Porque eu acho que é o jogador que eu mais tive facilidade de jogar. Assim, controlando o meu controle, cara. Ele era inacreditável. E também pelos títulos dele e a quantidade de gols, né? E o terceiro, por um motivo meio ruim. Mas é que a lenda persiste até hoje. Quase dois anos depois que aquilo aconteceu. Que é o Denair. Né? Mas cada um vai ter sua lista, velho. Bota no... Se você é daqueles que acompanham o canal direto. Bota nos comentários aí o seu top 10. O Philip pergunta aqui qual que foi a série que eu tive mais prazer de gravar, né? Que me deixava mais animado. Muito obrigado, Philip. Cara, às vezes não é nem a série, velho. Às vezes é uma questão assim, por exemplo. Se eu tô gravando um vídeo por dia, é tranquilo. Eu praticamente tô sempre animado pra gravar. Mas se eu tenho que gravar muitos vídeos com antecedência. Por exemplo, antes de sair pra uma viagem, né? Tem que fazer tipo 10, 20 vídeos. Eu fico muito cansado, mano. E fica meio que tipo assim... Eu começo a odiar minha própria voz. Aí eu acho que eu tô falando sempre as mesmas coisas. Falando sempre as mesmas piadas. E começo a achar que os vídeos tão um lixo, sabe assim? Mas praticamente toda série eu tenho o prazer de gravar. Essa é do Mortal Kombat que tá rolando agora. Tá muito prazerosa porque a galera tá curtindo assim... Absurdos. É uma das séries com o melhor desempenho da história do canal. O Kageyama pergunta qual a situação mais embaraçosa que tu já passou com o canal? Obrigado, mano. Assim, eu não tenho nada assim que eu tenha passado vergonha ou uma situação embaraçosa. Mas, como curiosidade, né? Eu ainda tenho vergonha de a minha esposa me ouvir gravando. Eu não gosto, tá ligado? Principalmente quando eu tô fazendo vídeos assim que eu grito gol. Eu odeio. E também quando alguém tipo assim... Se um amigo meu, alguém da minha família tirar o celular e abrir um vídeo meu na minha frente. Eu, cara, fico envergonhadíssimo, tá ligado? Mas, assim, nunca passei nada de embaraçoso, não. O Van Dijk melhor da história... Ah, para, né? Para. Como surgiram suas ideias tipo Mortal Kombat? Valeu, Van Dijk. Presença ilustre aqui. Cara, depende muito, velho. Eu não tenho um método assim, tá ligado? Por exemplo, né? Mini carreira surgiu do nada. Como é que eu posso fazer uma carreira que seja mais rápida? Né? O Mortal Kombat surgiu de uma coisa nada a ver. Eu tava vendo umas paradas de política. Alguém fez uma brincadeira, tinha a ver com políticos, assim, tá ligado? Tipo o cara subindo na torre dos políticos, digamos. E aí eu pensei em fazer um negócio desse no FIFA. Foi completamente aleatório. Outras, por exemplo, o ATP, eu nunca menti para ninguém. Foi roubada, não roubada não, copiada, né? De um youtuber gringo. Tem outras séries que são aí de inscritos, né? Então, por exemplo, aquela série da Bolívia de Milão com o Benito Benites. Aquilo lá foi um cara... Na verdade, tinham várias pessoas, mas um cara especificamente comentava praticamente todo o vídeo para eu fazer aquilo. Eu sempre falava, não, não vou fazer, não vou fazer. Mas anotei no meu bloquinho de notas. Aí um dia, meses e meses depois, eu tava olhando assim e falei, pô, altas ideias. Mas não foi minha, tá ligado? Então, vem de várias fontes diferentes aí. O importante é sempre manter a cabeça aberta para as ideias chegarem, né? Mas às vezes dá uma seca também, mano. Tipo, de não conseguir pensar em coisa nova, tá ligado? Acontece. O João Gabriel fez uma pergunta muito interessante. Acho que é a primeira vez que eu falo abertamente sobre isso. Ele pergunta, você acha que algum dia vai se cansar de jogos de futebol? Mano, obrigado, João. Assim, cara, eu não vou mentir. Eu já tô no meu terceiro FIFA no canal, beleza? É triste ver cada FIFA chegando e sendo praticamente uma cópia do anterior. É triste. Porque eu dependo disso. Eu jogo centenas e centenas de horas desse jogo por ano para poder tocar o canal. Então, sinceramente, quando eu abro o FIFA novo, assim, e vejo que não mudou muita coisa, é realmente dar uma batida, assim, uma morrida na alma, né? Mas, assim, eu ainda gosto, né? Felizmente. E também, futebol é algo natural para mim. Fazer jogo de tiro não seria natural. Fazer a maioria dos outros jogos não seria natural, tá ligado? Futebol é a coisa que eu mais acompanho, que eu mais faço, que eu mais leio, que eu mais assisto. Então, é a coisa que eu mais gosto de fazer, jogar bola, né? Então, é natural para mim continuar. Se um dia não for mais o FIFA, nem o PES, não sei, a gente dá um jeito. Mas acho que o BitFoot sempre será sobre futebol. Tiago Diniz faz uma pergunta. Aonde você aprendeu a editar imagens tão bem? Bom, nunca elogiam muito as minhas edições, mas eu agradeço, velho. Muito obrigado. Eu aprendi, cara, fazendo curso, assim, tinha um cara que fez um curso no YouTube. Aí, pô, ele abandonou o canal dele na metade do curso. E aí, quando eu preciso de alguma coisa, eu pesquiso, tá ligado? Por exemplo, ah, eu quero, sei lá, tinha uma época que eu não sabia botar a camisa de um jogador, não, a cabeça de um jogador na camisa de outro, né? Aí, eu fui pesquisar lá e tinha, ah, tá ligado? Tudo hoje é assim, cara. Qualquer coisa que tu quer aprender, bota no YouTube que vai ter, né? A maioria das vezes vai ter um conteúdo de qualidade até. Então, foi assim. E também, na base da tentativa e erro, né? Por exemplo, no começo tinha vários erros que eu cometia que hoje eu não cometo. Que eu aprendi a fazer uma melhoria ali no Photoshop que deixa a imagem mais nítida, que deixa a imagem mais clara, que chama mais atenção, que tem contraste melhor das cores, que corta melhor as imagens. Então, eu aprendi vários truquezinhos, mas é tudo na raça, velho. Vitão pergunta, tu já pensou em dar mais atenção nos seus outros canais, postar com mais frequência? Valeu, Vitão. Cara, meu sonho, digamos assim, seria postar um vídeo por dia em cada canal, né? Mas, é muito complicado porque eu tenho praticamente zero tempo pra tocar os outros aí. Pra quem não sabe, além do Bitfoot, que é de jogos de futebol, tem o Eurofoot, que é de futebol. O Bitocracia, que na verdade é um braço do Bitfoot. Tem o Futurologia, que eu só postei um vídeo até hoje. E tem o meu canal de vlogs, que é o mais antigo, já tem 5 anos, que é o 2bits. Campeão do BR da Liberta, mano, tamo junto, saudações rubro-negras. Perguntou, já teve alguma série que bombou, que você achou que não fosse dar certo? Mortal Kombat, cara. Porque a ideia que eu tive do Mortal Kombat, eu tive junto, na mesma hora que eu tive a ideia do... da Super... como é que era? Super Libertadores? Ultra Libertadores, né? E a Ultra Libertadores não deu certo. Aí eu falei, cara, uma ideia muito louca deu muito errado. Eu vou pegar essa outra ideia, que era o Mortal Kombat, e vou testar um dia, mas vou guardar aqui na gaveta, deixa lá pra frente, deixa passar uns meses, né? Pra eu ter coragem de postar isso. E aí quando eu postei, tipo, explodiu, mano. A galera adorou, então... É uma questão de tentativa e erro, né? O Mortal Kombat, eu achava que talvez fosse ser muito complicado pra galera seguir, acompanhar, entender. Mas no final das contas, aconteceu exatamente o contrário. O Rick pergunta... Bit, primeiramente, parabéns pelos 600k. Valeu, mano. E a Super Libertadores foi a série que te deixou mais chateado? Foi. É, eu acabei de falar sobre isso, né? Valeu, Rick. Foi. Foi porque... Eu, assim... Hoje eu vejo que eu cometi alguns erros também, deveria ter planejado melhor, testado um pouco antes de começar a gravar. E também... Bom, a galera não curtiu. Então fazer o quê, tá ligado? Vai ficando... vai desanimando se a galera não curte. Mas... É assim, cara. Tentativa e erro. Mortal Kombat só existe porque a Ultra Libertadores existiu. Entendeu? É a mesma coisa. Elas vieram... Elas são filhas do mesmo... Pai. Não sei se vocês estão entendendo. Do mesmo lugar onde veio uma ideia, veio outra. Então é uma questão de tentar e falhar. Tentar e acertar. Uma hora a gente acerta, outra hora não. O Matheus pergunta... Qual o vídeo foi o divisor de águas no canal? Valeu, Matheus. Cara, isso é muito claro. Quem acompanha o canal há bastante tempo já sabe. Mas eu tinha 100 inscritos. E postava vídeos assim, sem nenhuma expectativa. Aí eu postei um vídeo lá chamado... Jogadores reagindo às suas cartas no FIFA 18. E nunca mais olhei o canal. Depois de algumas semanas eu fui olhar o canal. O canal tava com 10 mil inscritos. Eu não acreditei. O que acontece é que aquele vídeo explodiu. Pegou tipo 1 milhão de views. E aí 10 mil pessoas se inscreveram. E foi ali que eu falei... Opa, aqui existe potencial. E a partir dali eu comecei a levar o canal a sério. O LTA Gameplays... Valeu, LTA. Tá sempre participando aí, mano. Fala que... Qual o seu sonho? Onde é que você quer viajar? Como você... Mano, muita pergunta. Eu vou falar dos vlogs, beleza? Você pretende fazer vlogs? Pretendo, cara. Pretendo. Eu quero... 2020 é o ano que eu quero ser mais vocal. Ou seja, falar mais sobre coisas que eu acredito. Coisas que eu defendo, né? E pretendo fazer alguns vlogs lá no 2Bits. Vamos ver se vai rolar ou não. Diniz Neto. Valeu, Diniz. Quanto tempo dura em média a gravação e a edição de um vídeo? Cara, depende muito de qual vídeo. Mas esses vídeos de modo carreira, digamos assim. Modo carreira com o Neon Berlin. Tá? Que é o mais padrão aqui no canal. Geralmente dá de 1h a 1h20h gravando. A edição. Mais ou menos 1h a 1h30h. Tranquilo. E depois pra fazer thumbnail. Adicionar título. Cartões. Tela final e tal. Demora entre meia hora e uma hora. Mais ou menos. Mas assim, isso pra modo carreira. Outros vídeos mudam muito. Tipo assim, experimentos e ATP geralmente demoram mais pra gravar. Mas demoram menos pra editar. Esse vídeo aqui respondendo perguntas. Demora bem menos pra gravar. Mas muito mais pra editar. Porque eu tenho que ficar catando imagenzinha, videozinho. Pra enfiar no meio, entendeu? O Henrique Piva de Souza. Que tem uma bola de ouro do lado do nome dele. Porque ele é inscrito no canal. Inscrito não. Membro do canal faz um ano, velho. Muito obrigado Henrique. E falar nisso. Tem um negócio passando aí de seja membro no canal, né? Tem algumas vantagens. Se você quiser virar membro, será muito bem-vindo. E ajudará o canal. Ele pergunta qual que é a minha motivação pra gravar os vídeos. E de onde surgiu o seu amor por paçoca, meu Deus. A motivação, galera. Obviamente tem uma motivação financeira. Também tem a motivação que eu falei. De ser uma coisa minha, né mano? Eu nunca senti essa motivação. Em nenhum trabalho que eu tive na minha vida. Trabalho pros outros. Trabalhando em empresas. Mas trabalhando pra si mesmo, mano. Tu vê o resultado do teu trabalho diretamente ali, tá ligado? Tudo que tu faz. Tudo que dá certo. É diretamente atribuído a você mesmo. E você que manda no Paranauê todo, véi. Então, essa é a minha motivação. Construir um bagulho que seja meu. E que eu gosto de fazer. De onde surgiu o seu amor por paçoca, eu sempre gostei. Mas depois do canal e essa história toda de entregar paçoca. Meio que a lenda foi crescendo, né? Felipe Luan pergunta como você faz pra conseguir fazer os vídeos, trabalhar e ainda interagir com os inscritos. Bom, cara. Eu uso praticamente 100% do meu tempo acordado pra fazer essas coisas, beleza? Eu não tenho tanto tempo assim. Bem pouco, na verdade. Tempo assim de entretenimento puro. Tipo, ficar jogando as pernas pro ar e não fazer nada. Isso aí praticamente não existe pra mim, né? Sexta e sábado à noite eu assisto uma coisinha ali. Um filminho, série, coisa assim. Mas em geral, o restante da semana eu trabalho o tempo inteiro sem parar. O XSH Bruno, que também tá no canal há muito tempo, fala como vocês conseguem ter paciência para ler, responder e curtir nossos comentários. Cara, eu... Assim, hoje eu respondo muito menos do que antes, né? Porque eu tenho... Assim, o número de comentários tá tão absurdo que eu não tenho mais condição de responder nem uma fração aceitável. Antes, eu tinha condição de responder todos, né? Isso que era muito da hora. Mas hoje em dia, velho, eu respondo o máximo que eu posso. Principalmente no Twitter, que é o melhor lugar pra falar comigo. Porque, cara, sem os inscritos eu não seria nada, cara. O que é de mim se eu não interagir, se eu não dar atenção, se eu não conversar com as pessoas que estão apoiando o meu trabalho? Eu não sou nada, né? Então, é tipo, é natural. É obrigação, na minha opinião, do criador de conteúdo, de ter esse contato. O Gus pergunta, o que você pensa sobre os novos inscritos do seu canal? Mano, o que eu penso deles? Muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do vídeo e espero que fiquem por muito tempo. E o pessoal que acompanha desde os 50k? Ah, também, cara, agradeço muitíssimo os caras que me acompanham há mais de dois anos. Eu não acredito como é que os caras não enjoaram de mim, da minha voz, do meu tipo de vídeo, tá ligado? Eu acho que é uma coisa muito natural. Tu chega num canal, tu gosta pra caramba, se inscreve, começa a assistir um monte de vídeo. Aí uma hora tu enjoa, daí depois fica assistindo só uma vez, de vez em quando, assim, né? Eu acho que é bem natural, assim, é um ciclo que eu mesmo já passei com outros canais no YouTube. Mas, cara, todos são bem-vindos. Agradeço o apoio de todos. O Theo pergunta, Bit, qual a melhor série original sua que você menos gostou de fazer? Cara, eu diria que talvez a da Ultralibertadores, mano. Porque, assim, não é que eu não gostei. Eu tava gostando, mas desanimei, tá ligado? Eu desanimei, visto que o pessoal não tava curtindo. Matheus Betil perguntou, e ele perguntou lá no Instagram, galera. Eu criei um Instagram oficial pro Bitfoot. Eu não posto muito, mas chama Bitfoot Oficial. É a única conta oficial do canal no Instagram. Beleza? A outra que eu tenho lá é pessoal, que é Pedro2bits. Mas do canal mesmo é Bitfoot Oficial. Independente de eu lembrar ou não, cara, eu agradeço a todos e tento aí o meu melhor pra conseguir dar atenção pra todos, né? O Corey na Casa Branca fala parabéns, Pedrão, muito obrigado. Ele fala quando eu era menor e nem trabalhava no YouTube e ainda pensou que o seu canal seria tão grande. Não pensei, cara. Tanto é que eu tava contando a história de como é que aquele vídeo explodiu, né? Mano, eu postei lá e deixei o canal três semanas parado. Não esperava nada. Se pegasse 50 views, 100 views, era tipo lucro, né? E ele fala a ponto de revelar um jogador ao mundo, Vinícius. Cara, deixa eu deixar bem claro, tá? Eu não revelei ninguém. Eu, no máximo, ajudei a aumentar um pouquinho a popularidade dele. Mas quem revelou foi ele mesmo. Ele que joga muita bola, né? Eu não fiz nada. Eu não entrei em campo, não marquei os gols que ele marcou, não driblei os caras que ele driblou. O mérito é dele, tá? Eu não tenho nada a ver. No máximo, eu ajudei um pouquinho com a popularidade, mas é só. Dudu7 pergunta, Bit, você já foi parado por um inscrito ou coisa do tipo? Não, nunca. Inclusive, eu estive no Brasil recentemente e eu tinha medo que isso acontecesse, porque nunca aconteceu. Eu pensei que ia ficar nervoso, eu não ia saber como agir. Aí, às vezes eu saía e ficava com um pouco de medo. Mas, cara, na verdade, 600 mil inscritos parece muito, mas divide esses 600 mil por, sei lá, acho que são 5 mil e poucos municípios no Brasil. Quantos desses são em Floripa, onde eu tava? Né? Quantos desses... Mano, é muito difícil. É muito difícil. Meu canal é pequeno ainda pra ser parado na rua. Luiz Giro pergunta, parabéns, Bit, igual ao seu jogador favorito do futebol mundial. Na atualidade, é o seguinte. Terceiro lugar, Harry Kane. Segundo lugar, Zlatan Ibrahimovic. Primeiro lugar, Lionel Messi. Harrison Santos pergunta, quais jogadores você já teve contato? Valeu, Harrison. Só o Ortiz e o Vinícius ou algo mais? Não, o Léo Ortiz, né? A gente trocou uma ideia rapidamente, bem rápido. O Vinícius, falei com ele algumas vezes já. E foi só, na verdade, também o outro Vinícius, o que é o da Pose original, digamos, que a foto do Vinícius da Pose estava errada no FIFA, né? Mano, se você não entende a história, assiste esse vídeo, tá passando no card e você vai entender. Mas, enfim. O Vinícius da Pose só virou o Vinícius da Pose porque botaram a foto errada dele ali. E esse cara aqui é a foto errada, que é o outro Vinícius que estava jogando na Chape um tempo atrás. Também uma vez comentou aí lá no meu Instagram, mas foram só esses. Vinícius Nunes, membro do canal Valeu, Vinícius. Tem alguma coisa do Tottenham? Tenho. Tenho essa bandeirinha aqui que eu ganhei num jogo que eu assisti lá em Hong Kong, velho. Foi em 2014 ou 2013? Acho que foi 2014. E eu também tenho essa bermuda do Tottenham aqui, que é lindíssima. Eu tenho até medo de usar ela pra jogar bola mesmo, tá ligado? Eu uso mais pra ficar em casa mesmo. Pedro Paulo pergunta, Bit, você tem projetos maiores pro canal? Mano, eu planejo fazer o que eu sempre faço, que vocês já gostam, né? Um modelo consagrado aí. Mas, se tem alguma coisa em relação ao projeto maior, é coisas mais do tipo viagem que eu fiz para Mônaco, a convite do Mônaco, né? Por exemplo, pô, adoraria fazer lá um vlogzão no Forest Green Rovers, ou quem sabe conhecer algum jogador, fazer um vídeo de perguntas e respostas, sei lá, tá ligado? Quem sabe um dia. João Vitor Bachini, Bit, como seria pra você? É um jogo de futebol perfeito, aquele que você jogaria com gosto. Cara, eu acho que seria mais ou menos assim, ó. Football Manager, só que em vez daquela animação deles ruimzona, fosse aquela animação de um vídeo que eu fiz de um bagulho que tem uns gráficos melhores que FIFA e PES, manja? Gustavo Sótica, Bit pretende conhecer o Vini e dar uma jogada com ele na vida real, o Vini da Pose, né? Cara, adoraria, irmão, adoraria conhecer... Ó, seria massa ser, tipo, fazer um amistoso, aqueles beneficientes de final de ano, assim, sabe? Amigos do Vinicius, ser convidado e ir lá, dar uma assistência para o cara, o cara faz o gol, e nós dois meter uma pose na frente da câmera. Pô, seria da hora. Bit, quando você vai... Mano, foto da pose? Tá aí, ó. Eu vou deixar rolando enquanto eu respondo a próxima pergunta. O Matheus Lima pergunta, Como se sente sendo criador da pose e por toda essa repercussão que teve? Cara, eu acho que é fantástico uma piada de um canal de FIFA no YouTube pequeno até, né? Tipo, virar uma coisa tão grandiosa, né? E tá saindo em jornais, saiu na ESPN Brasil, saiu em jornal em Portugal. Eu fico feliz pra caraca, velho. Eu acho que vai ser difícil repetir alguma coisa do tipo, né? Mas a pose vai dominar o mundo. O meu xará Pedro pergunta, Você gostaria de viajar para qual país e por quê? Valeu, Pedro. Cara, eu tô numa vibe, assim, ó, de aproveitar enquanto eu sou jovem, tenho energia, motivação, pra ir pros lugares mais malucos, assim. Eu não sei, eu queria ir pra Coreia do Norte, queria ir pra Islândia ver a Aurora Boreal, queria ir pra, porra, pra Antártica, cara. Queria ir pra Antártica lá ver um lugar totalmente inóspito, né? Mas parada assim, quanto mais maluco, mais eu quero ir. Cara, é que Berlim é uma cidade fantástica, eu sou completamente apaixonado, mas tava ficando um pouco caro pra morar, os preços dos aluguéis estavam absurdos, é difícil alugar apartamento, tem muita concorrência, né? E também tinha a questão do seguro-saúde, que é obrigatório lá, que é caro pra chuchu, velho. E aqui na Espanha, muitas desses problemas não existem mais. Então, eu tô bem feliz aqui também. Marcos Leonardo, conta uma história muito louca de uma viagem sua, mano. É uma, assim, ó, eu cheguei numa praia inóspita, nas Filipinas, chamada El Nido, que é uma praia, assim, de uma população que metade do dia eles sequer têm energia elétrica, tá ligado? E eu cheguei lá, era pra eu chegar com o ônibus às seis e pouco da manhã, e já estaria de manhã, tá ligado? E eu poderia caminhar pelas ruas, comer alguma coisa, procurar um hotel, que nada, velho. Chegou uma hora antes, chegou cinco da manhã, tava tudo escuro, e ele ainda parou meio que longe da cidade, mano. Aí, eu tava, tipo, no meio do nada, perdido. Não tinha celular, não tinha Wi-Fi 3G, não tinha nada, né? E tava lá, cara, o que eu vou fazer? Aí, peguei um tuk-tuk, né, que é tipo uma motorka com duas rodas na... É tipo uma moto adaptada pra ser quase um carrinho, vai? Carrinho de golfe, assim. E a gente foi lá pro centro, procuramos um hotel, tava tudo um absurdo de cara, os únicos, pouquíssimos que tinham abertos. E a gente decidiu dormir na praia daí, velho. É, dormimos na praia, esperamos o dia anoitecer, tava um céu estrelado maravilhoso, passamos um pouco de frio. E aí, quando o dia amanheceu, a gente saiu caminhando, procurando um lugar pra ficar, batendo... Tipo, não olhamos no Google, tá ligado? Naquela época, a gente foi batendo meio que de porta em porta, assim, achamos lá um puxadinho que um cara fez na casa dele e ficamos lá por duas semanas. Foi isso. Luiz da Pose, bicho, qual o país que você pretende morar depois da Espanha? Você pretende voltar a morar em algum país que já morou? Cara, se um dia eu voltar a morar em Berlim, na Alemanha, eu estarei absolutamente feliz. Mas, porque eu pretendo morar depois da Espanha, não sei, cara. Eu sempre tive Canadá na cabeça, mas eu tô muito feliz na Espanha no momento, muito bem. Não tenho motivo pra sair nesse momento, né? As coisas mudam, mas por enquanto eu tô bem aqui. E valeu por ser membro do canal aí, Luiz. O Pedro pergunta, você acha que existe vida após a morte? E sua religião? Eu não tenho religião, não acredito em nada e acho que o nosso corpo morre, se decompõe e acabou. Não tem mais nada depois. O Arthur Durante, que é membro do canal, valeu, Arthur, fala, você era um bom aluno, tanto na escola quanto na faculdade? Teve algum bichinho de estimação querido na infância? Mano, eu sempre fui bom aluno, né? Nunca tive muita dificuldade com estudos, não. Sempre... Não que eu gostava de estudar, mas eu sempre estudava, tirava notas boas, isso aí foi tranquilo pra mim. E pergunta se eu tive algum bichinho de estimação. Cara, eu tive gatos a minha vida inteira, né? Tive vários aí, vários, vários. O mais recente chamava Severino e depois de aí, acho que bons 11 anos de vida, ele infelizmente faleceu. O José Luiz pergunta, Bicho, na sua infância você era mais de ficar na rua ou ficava em casa jogando videogame? Eu sempre gostei de videogame, mas quando eu era pequeno a gente tinha uma patotinha ali na minha rua, velho, que tava sempre unida, sempre junto, muitas crianças moravam por ali, né? Então a gente tava sempre na rua fazendo alguma coisa, palhaçada, só conversando, brincando, de tarde, de noite, jogando bola, jogava muito taco também quando era menor, né? Então a minha infância foi bastante na rua, cara, bastante. O Hugo Pereira fala, Qual o sonho que mais gostaria de realizar fora do YouTube? Cara, eu só quero ser uma pessoa feliz, fazer as coisas que eu gosto, né? Eu quero continuar a mais sendo amado, quero viajar muito pelo mundo, conhecer vários lugares novos, quero sempre nunca perder a motivação de tentar coisas novas, de me desafiar a tentar fazer coisas que eu não sei fazer ou que eu não conheço, né? Acho que isso aí é o prazeroso da vida pra mim, explorar, descobrir, testar e viver feliz. Então é isso, galera. Respondi várias perguntas aleatórias, algumas repetidas de outros especiais também, porque as perguntas da galera em geral, muita gente tem as mesmas dúvidas, né? Então acho que eu consegui cobrir bastante das perguntas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixe o gostei, que ajuda a divulgar o vídeo, assere o canal. E vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo. Valeu pelos 600k, velho. Valeu mesmo. Tamo junto. Grande abraço. Falou.